E aí seus corno, trai que falando, e hoje eu vou mostrar aqui como é que tá o meu timão E pelo visto, e vocês veem que eu dei uma mineradinha em off né Olha aqui ó, meu xicorita tá no nível 14, já tem mais um powder, golpes que ele não tinha antes E agora vamos mostrar o resto, temos o Ghastly Ele tá no nível 3 agora e só aprende golpe de status a não ser leak E claro que vai ser inútil nesse ginásio O Quagmary, que ele até morreu numa vez né No caso foi desmaiado, só que eu desconsiderei porque eu sou um arregão do cão Mas, se ele morrer de novo, foi só daquela vez tá, então se ele morrer de novo já era Não sei se você tem alguma coisa, eu troquei meu vergonha pra tá por essa Shiner aqui Porque, amigo, uma regra que eu tenho aqui é Se o Shiner aparecer, todas as regras serão online A Tata Shiner apareceu Bem, eu treinei ele muito além do nível do ginásio, então foda-se Eu não ligo pra essa merda Olha aqui ó E eu fiz isso por causa do Hyperclaim Porque esse golpe, além de ser Stab, eu não vou explicar o que é Stab Essa porra aqui vai tirar muito da quantidade do idiota Vamo lá Vamo sair contra Véi Que líder do ginásio, mano Parece que, mano Depois eu vou mostrar Uma foto Uma foto aqui E não é dentro do jogo, tá? Não, 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 né Essa torre chata não Eu já passei por essa torre aqui ó Nesse ginásio bosta aqui ó Todos os ginásios nos jogos tem que ter a mesma aparência Foda-se Aí ó Parede invisível Ferre-se E olha só como é o líder Pô, não parece aqueles meninos de 14 anos Que só que diz um zão amoroso Olha ó É um emo depressivo, cara Ele é emo Screamer? Não, não era você Vem cá Vem cá, chuchu, beleza Olha aí ó Teco Nossa, crítico Pronto Ah, fé Tô com medo, cara Já aparece esse PJ Eu não quero falar mal do PJ Porque eu sou fanático por aves Mas eu falaria mal se eu não fosse Idiota Agora o que começa? Vai lá, Ratatá Brilha, mano Ah, ele já brilhou Ele é Shine Foda-se Então vamos lá, né Lutar contra o pássaro do emo depressivo Esse passarinho aí Ele é meio que uma Versão contrária do emo Ele é bombadão Ele é aquele Típico garoto Estiloso do colégio Sabe? Vamos dar um Hyper Fang Ele vai usar Roost E sim Eu vou usar itens de batalha Porque eu não ligo Para essas regras Olha Eu venci Eu venci Uau Eu venci o emo depressivo E seu pássaro descolado E seu pássaro Rick Ashley Então vamos lá, né Vamos curar nossas Nossos bichos Que a gente Aprisionou nessas bolas Para fazer parte de rins Ao eventificar na natureza Que eu tenho esse nicho importante Isso é Pokémon Você Você pega um bicho da natureza Que não fez nada para você E você cria ele Para brigar Sem motivo algum Você é mal Você é o verdadeiro vilão Nos jogos Pokémon Por isso Eu Prefiro a Tint plasma Porque ela é justa E não faz isso Para os pobres bichinhos Nossa Parece um discurso De veganismo Deve ser o cara Com ovo De togepi Não Não é o ovo Que você pensa É um ovo mesmo Ó Ó Ó É o cientista Ó Quer falar comigo Vai me mostrar o ovo É safado Vai mostrar o ovo não, tá Peste Vai me mostrar o pacote não, tá Ovo Vai nascer um ovo do ovo É É É o que acontece nesse jogo Que eu tô Nascer um ovo dentro do ovo E tá vendo que eu tô madrugando aqui, né Porque é a melhor coisa que eu posso fazer Vulnerar Invulnerar o abarulho Vá me mostrar o que eu posso fazer aqui Que ele chamou bem especial pra mim Ataca essa merda aí Zubat Bem, como essa porra é do tipo voador e venenoso Só usar um investido aqui Ah não, ficou Ficou Vou mandar o Ghastly, foda Ghastly Esse bicho não é do tipo normano Isso dá dano, velho É super efetivo Que é do tipo inseto Vamos acabar com essa falhachada logo aí Cadê o Boa Noite Cinderela? Bota aí uma Boa Noite Cinderela aí Boa Noite Cinderela dos bons E agora bora lamber esse bicho Lamber 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 as partes genitais do bicho? Não, não, claro que não Vamos lamber assim Tipo, a boca dele Lamber Basicamente isso Não façam isso Se você não quer pegar coronavírus Nossa, velho Brincando aqui com doença séria Não brinque com doença séria Senão o capeta vai puxar seu pé Enfim, vamos lá, né? Olha, tem essa menina aí Eu não quero batalhar contra ela Olha Liberar daquela passagem Ah, mano Tem o Zonon O Zonon Anon Anon Será que tem, velho? O Zonon aqui Anon Com essa cara de demente Anon Testando o áudio O áudio tá aí, porra Porque eu troquei o meu gravador Pelo áudio Pelo áudio Eu ainda vou rever Pra que não venha falha nessa porcaria Então espero que estejam gostando aí do áudio Porque é algo importante Puta que pariu, velho Eu não posso capturar nada aqui Porque eu já tô nessa rota E eu vou desviar das batalhas o máximo possível Porque eu tô com os Pokémon Tudo bufado Basicamente Tudo treinado Um time monstro aqui Monstro comparado a essas circunstâncias Porque provavelmente Não dá pra chegar no final de jogo No Nando Lock Quer dizer, só o CPL faz isso Porque o CPL ainda é meio que um Deus dando o vlog O cara faz Vídeo sem desafio Por favor, CPL Não me dá isso Tô brincando, tá? Eu gosto do CPL Eu gosto dele É, deixa eu ver Temos aí um ratinho Eu já peguei uma ratita Eu só posso pegar quando não é shiny, né? Mas não, quando é shiny Nem vou pegar nem quando for shiny Porque essa porcaria aí Ah não, velho O cara aprende a Pokémon voa dúvida Ah não, tá errado não Eles nem aprendem Eles mal aprendem spec O Speed, pelo menos, não aprendem spec Não aprendem spec Né, pelo menos, não sei o que eu sei Eu não sou um... Um veterano de Pokémon Então eu não sei muito Aí, o Spearow Eu acho que ele aprende spec Então eu vou trocar pro... Pro... Então eu vou trocar pro Ratatashine E essa porcaria aqui vai salvar Bem, o nosso Ratatazão aí morreu, né? Por isso que eu não usei ele Senão eu teria dois Ratatás monstros Porque se um morresse na batalha Eu tenho que pedir outro O outro iria vengar Continuar batalhando Olha aí, ó Aí, ó Se ferrou, cara Nossa Mano, se eu fosse um personagem de Pokémon Com certeza eu seria o Bird Keeper E bem, aqui eu acho que eu vou encontrar o Diodude, né? Espero que eu seja um Diodude Espero que eu tenha um Diodude aqui Não tenha um Zubat, não Ah, porra de Ratatá, véi Ratatá Ratatatatata Putz, eu esqueci de pegar Pokébola agora Zubat Tá bom, né? Vamos pegar aqui Vamos Dar uma folhada Que não vai matar o bicho Olha aí, ó Tirou muito pouco Vamos dar uma folhada Aí, ó Pronto Eu queria o Diodude, cara O Diodude ele é top Ele consegue vencer do Do ginásio do tipo inseto Ele consegue vencer do ginásio do tipo normal Porque ele é do tipo pedra e terrestre Ou seja O Rolat não surte muito efeito nele Então Mano, eu tô quase sem Pokébola E bem É isso Pronto O Zubat Aí, ó Temos um Pokébola Tipo raro aqui E vamos chamá-lo de Morbius Pera aí Vamos usar a letra minúscula Pra ficar mais chique também Morbius Eu sei que esse nome ficou uma bosta Mas eu não tenho criatividade pra dar nome Então Vai ser esse mesmo Morbido Morbido Ah, que legal Eu sei que o Pokémon Provavelmente tem lixo lá Esse é esse Mas é um bicho lindo, né Puta que o pariu Vou ter que admitir É um bicho que eu adoro Esse Zubat, cara Pelo menos na revolução dele Ó, apareceu um Pokémon útil Finalmente, cara Infelizmente não posso te capturar, amigo Não puedo Ó, o Senchuru Também seria válido Adoro o Senchuru, cara Ah, não, velho O cara Ah, eu tenho Pokémon do tipo Água e terrestre Pokémon que eu imprimi nesse bicho O Quagmire vai cuidar Então Vem aí, irmão Vem X1, seu lixo Vem X1, seu lixo Aí, ó Agora eu vou Ah, não Era pra ser Mudshot Caramba Ah, não Velho Ok Vamos lamber esse Esse Kitsune Ok Esse negócio pareceu muito suspeito pra mim Nunca lambam um Kitsune Porque Você pode ser preso E você pode Ser condenado A pena De chicotear sua bunda Ah, quer dizer Entrei um assunto muito específico aqui Voltando Pegamos aí um negócio de atirar pedra Olha aí O Cabeça de Gelo Ataca O Clayton rasta Clayton rasta Ataca Pegamos uns itens O bom desse jogo É que A bag não fica cheia Ele é irrealista Diferente do jogo Do gold Original Que você Que a mochila fica cheia E você não pode levar tudo Sei lá Você levava Um bike Da mochila Aí já Já enchia tudo Então Era só guardar Eu sei que não tem como guardar Item chave Tá Parem de me Eu saco aí No comentário Peraí Olha aí O Hiker Vamos desviar desse bicho Vamos desviar desse cara Porque esse cara Mano O Hiker É o Giga Shed Do Pokémon Perceberam isso Que o Hiker Diga Shed Do Pokémon Nossa Eu cheguei O gold Original Mas enfim No gold Original Já tô perto De chegar na liga Na verdade Jodude Jodude Mano O Jodude Parece só uma pedra Só o DJ Clayton Rasta Mas o Jodude É muito poderoso Pelo menos Aqui nesse jogo Porque agora ele ficou inútil Mas Aqui nesse jogo Cara O Jodude Ele é um Ele é um Giga Shed Ele virou O Draveler Que é o mais Giga Shed ainda O Golem Você pode ter o Golem Por troca Então Não faz Três Jodudes Três Jodudes Foram me matar E se fuderam Por causa do Mike Que Que foi se vingar Não Foi se vingar Não Porque eles não fizeram nada Que aí Ligação da mãe Tua mãe fica preocupada E liga Ainda mais com esse Family League Que ela sabe Onde tu tá Mano Eu dei o Family League Que bom Minha mãe já ia baixar Esse negócio Pra mim Que bom Que ela desistiu Que meu Deus do céu Eu ia me ferrar Vai que ela descobre O Speck De Específico agora Não posso Ela não pode descobrir Que eu gasto dinheiro Com foto de pé Com foto de pé Ok Eu tô madrugando aqui O que eu tô fazendo Da minha vida Bem Eu já fiz a recuperação Só falta sair o resultado O Pokémon Maconha Machamp Que é o Pokémon Maconha Maconha É o Machamp Que é o Pokémon Maconha Derrotado esse bicho Bora lá Mas por Pokémon Seu Pokémon tentou matar O meu velho De viado Mano Slowpunk O Slowpunk Tem muito cara De quem fumou um bagulho Velho Aí eu achei a saída Pra esse lugar Desse lugar torturoso Que só aparece Pokémon a cada 3 Desculpa Antes eu vou pegar esse item Porque eu sou Que eu tô Venacioso Então pode lá Aí ó Aí ó O moleque É o Capricorn Mano Esse moleque É pra fazer Um bola Pra fazer Um bola Eu chego na cidade Esse malandrão Da equipe Foguete Equipe Foguete É muito bom Cara Equipe Foguete É um negócio Bem Eu que não vou Eu que não vou Falar com esse Imbecil Aqui pra Tomar dano Ó E tem uma batalha Contra o rival Aqui Eu vou ter que treinar Tá Vou ter que dar Uma mineradinha Off aí Eu juro que eu não Vou usar pra pasta Ó 4 e 26 Eu vou Eu vou treinar Aqui né Deixa eu só Salvar o negócio Que Tá muito Infeliz O negócio aqui Então deixa eu só Salvar o negócio Pronto Eu vou ter que treinar Meus Pokémon Ó Temos um Time bastante Desequilibrado Temos um Pokémon Do tipo Venenoso e voador Do tipo 5 Temos um Ratatá Nível 16 Um Pokémon Do tipo normal Do nível 16 Um Pokémon Do tipo água E lutador Lutador não Terrestre Com nível 13 Pokémon Tipo Fantasma Venenoso Nível 13 Pokémon Do tipo Grama Nível 15 Vamos treinar aí Vamos fazer Nossa equipe Virar Giga Shady Ou eu acho Que eu posso Solar tudo Com o Ratatá Vou solar Tudo com o Ratatá Aqui Vou testar Galera A gente Treinou aqui Só que não A gente não perdeu Não Vamos preparar Para o que está por vir Porque esse Desgraçado Vai surgir Das sombras Então Vamos lá Salvar Aqui no DS E Olha Eu estou com preguiça De treinar aqui Porque Demora muito tempo Para o Pokémon Upar Então Vou upar logo Aqui Com a equipe Com a equipe Foguete Foguete Na bunda Gutsamaritão Caralho Vocês roubam Um Pokémon Traficam Traficante Acho Calda de Slowpoke É uma delícia Dá até Aquele cheirinho De fumaça Tem Bowser Bem Sold Ok Então Vou capturar Um Onon Então Eu meio que Tive que passar Por aquela Cadena Chata Mas Nenhum Problem Aqui Estamos Nas ruínas E bora lá Pegar Os Onon Onon Vou encontrar Um Zonon Aqui Ah Tá Merda Será que Aqui Eita O que eu tenho que fazer Com o Zonon Onon Aqui Eu não tenho muito Desse jogo Na verdade Se eu não sei Eu não devia Nem Tentar Descobrir O que Ah Eu acho Que eu Devia Descer Mais um pouco Para Para pegar As ruínas Lá Aí Já está 20 minutos De vídeo E espero Que ficassem bem E agora Vamos lá Nossa E quando Você tem que Passar Por um lugar E você não pode Pegar Tem que aprender O cut Filho da Na moral Quero Estrangular Quem fez Esse jogo Dá uma sua No ovo Vamos carregar Aqui Ó E vamos Falar com o NPC Aleatório Para ver Se tem ovo Pelo menos Super poção Ó Tem um cara Aqui Que ele tem Um ovo De slugma Aqui Deixa eu ver Azaleia Então Não Claro que não Porra Eu vou capturar Um Outro Encounter Em Azaleia Vou passar Por uma caverna De novo Vai tomar No Gru Olha aí Minha belezinha Está evoluindo Agora vai virar Um giga Não Ainda não Vai virar Um giga Ele ainda Não está pronto Como dizia o Kratos Aí Ficou Ficou mais Ficou mais Top Do que era Antes Antes Ele era Só um Brecossauro Fofinho De anime De dinossauro Vocês já viram Aqueles anime Estranhos De era de Mesozoica Que os personagens Eram todos Estranhos Eu vou botar Um aí Na tela Que tem um Terossauro rosa Feio Pra caralho Que não sabe voar É Depois Espero que vocês Nunca assistam Isso Bem Eu estou com muito medo Da batalha Contra o rival Menino chato Metido Do cão Sabe o que eu faço Com pessoas Como você O que eu faço Tem um dinossauro Um fucking Dinossauro Comigo Ninguém mexe Comigo Até que eu Diga o contrário Será que dá pra pescar Será que ele vai me dar uma Vai me dar Me mostra a vara Porra Peraí Isso foi muito Isso é brotheragem Cara Ele pode Ele pode me deixar Pegar na vara dele Oxi Ele pode me deixar Pegar na vara É uma brotheragem Uma brotheragem Uma brotheragem Uma brotheragem Cheio ainda Mano Você me fez perder Aquele peixe Poderia Provar sua humidade Pra mim Me dando Uma vara Me mostrando a vara Isso Você poderia ser humilde Mostrando a sua vara Porque eu Estou querendo ver A sua vara Não Mano Por que demora Tanto Mano Esse jogo Aqui é muito chato Se resume Só você treinar Pra tudo Cara Só Só você treinar Eu só mostro aqui Os momentos importantes Porque treinamento É chato Sério Ninguém Aguenta Ninguém mais Lhe aguenta O terrível Mal humor Mano Eu vou falar Agora eu sei As minhas principais Armas Contra o Contra o Silver Vão ser Meus pokémons Mais top Zera das galáxias E esses pokémons Vão ser Top Olha Se ferrou Aí eu ganhei Um belo Ah é Porque eu Mano Vai tomar no gru Olha que nível Baixo do caramba Não sei como A Belif Estava ganhando Tanto XP Mano Que raiva Véi Namorar E nenhum de vocês Me mostrou a vara Espero que esse aqui Me mostre a vara Não Não Peraí Saiu muito Saiu muito errado Isso aí Eu vou ter que matar Porque Foi muito Inespero Nossa Véi Um Humano Véi Esse jogo Faz você Querer e não Querer uma coisa Ao mesmo tempo É algo bem louco De dizer Faz querer você Compartilhar XP E faz você Não querer Porque na moral Hã Poxa cara Só ia dar meu número Se você desse Sua vara Primeiro Olha aí O Bellsprout Mano Esse é o meu maior Terror Que um Pokémon Do tipo Grama Cabe com o meu Kogimai Bem Eu já vou logo avisando Esse aqui é o capitão Do time Mike Se essa Porcariazinha Aqui morrer Se essa folha De maconha Morrer Quem vai Assumir o cargo O nosso fado É o nosso querido Bichinho aqui O nosso Salamandra Ele não é um acholote Ele é outro tipo De salamandra Porque toda larva De salamandra É igual a um acholote Então Você não pode dizer Que é um acholote Esse bicho ainda Nem tem bracinho Ele é só uma larva De salamandra Basicamente isso Ele é uma larva De salamandra Ele não é um acholote E o Kueg Ele é inspirado Na salamandra gigante Chinesa O japonês Eu não sei Mas o Kueg Ele é inspirado Na salamandra gigante Então Não pode se dizer Que ele é Basicamente um Um acholote Por causa disso Cara Ele é uma larva Uma larva De salamandra Ou seja Sua vida foi uma mentira Nunca foi um acholote Agora Bora lá Descer Descer Ah não 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 Pera aí Se eu voltar Minha belezinha Vai ficar Desevoluída Pera aí Agora eu vou mostrar Uma batalha autêntica Aí ó Essa porra Ficou paralisada Vai ser mais fácil Do que eu pensei Essa porra aí Nem vai atacar Para mim Nem vai ter ataque Contra mim Porque Porque é tudo físico Ah não Fantasma Responde sim Ataque físico Só que Sem ser normal O lutador Isso aí É a propriedade Mais top Do fantasma Nossa Adoro eu falar Tipo Doutor Frank Como se fosse um advogado Vou pular Para o vídeo Não ficar longo Isso é só uma batalha Contra o figurante Então eu vou pular Agora Para o vídeo finalizar Porque eu já estou Com Primeiro Batalhar Contra essa lesa Aqui Então Aguardem Ah não Era um lesa Que bosta Queria batalhar Para o meu up Para ficar mais forte Porque é ele Que vai derrotar O quilava do inimigo Mas olha Eu estou até formando Um time monstro Contra o inimigo Temos aqui O Mike Eu não sei Para que ele vai servir No caso Ah não Não Espera aí Ah não Espera aí Temos o O Screamer Que é do tipo Ghost E ele é do tipo Ghost E o E fantasma Tem fraqueza Contra fantasma Então Aí vai Regaçar o Ganga do inimigo Quando ele se tornar Um Também Aí é o Fangs No caso A Fangs Tem o Bide Ou seja Ou seja Tchau Para o Louro Ghost Essa porra Aqui É do tipo Voador Então Saca De tipo Voador Espera aí Deixa eu ver O Togepi Que vai nascer Desse ovo Aprende Extra Sensory Extra Sensory Entendeu bem Porra Extra Sensory Vai ser Uma Bela Powerade Contra o Zubat Vai ser A minha Principal Arma Contra o Pokémon Inicial Do rival No caso Typhloso Toda Vez Que esse Que esse Bicho Com fogo Nas costas Que esse Furray Com fogo Nas costas Resolver Aparecer Esse Bicho Vai Ajudar Com Pelífano Que vai Ajudar Apesar De ser Tipo Voador Não Não Isso Não Isso É Tipo Dark Eu Vou Ter Que Arrumar Um Pokémon Tipo Estador Ah Vai Ter O Heracross Que Eu Vou Ter Que Então Vamos Vamos Lá Fazer Logo Porque A gente Está Mais 30 Minutos Pode Merda Enrolação Que está Cheio Pila Ah Um Rob Que Bosta Isso Aí Véi Porra Até Magicar Seria Melhor Que Isso Véi Ai Os Pint Vita Começando A Cantar Eu Não Dormi Ainda Puta Que Pare Ai Ai Assim Você Você Quer Fugir Da Sua Bola É Então Toma Essa Aqui Toma Essa Ok Que Nome Vou Mudar Para O 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 Vou declarar que meus soldados estão prontos para a guerra Então, para a guerra que vai acontecer meus soldados estão prontos Cadê tu, Silver? Aí o Silver, porra Espera aí, eu ainda vou batalhar com aquele bicho Ah, não tem encounter não Ah, tem Aí, ó, um Caterpie Gostei Vamos pegar esse bichinho Aí, olha só quem nasceu Quem resolveu nascer, ó Olha o nome dele Melhor nem falar nada, né? Então, vamos pegar a Caterpie Ah, uma Premier Ball Essa porra tá Essa porra tá resistindo muito, hein? Vou usar um bite que não vai matar ela Como? Como matou ela? Como matou uma Caterpie Um golpe do tipo Dark Espera aí, espera aí Deixa eu fazer aí que é a puzzle do cara lá E depois eu volto, tá? Eu acho que quando eu voltar Vamos falar com essa velhinha Para ver se ela tem um ovo Não, não Ela não tem nenhum ovo Que bosta Vamos voltar para ver se Espera aí, espera aí Aqui eu já vou me dizer isso Esse cara por algum motivo Quer ser usado um pouco Não tenham Sua carne e comida E esse cara aqui É bem vegano Que isso E vamos lá Adentrar o túnel Mais profundo Da de Interweb Da de Interweb Então vamos lá Com o nosso Pokémon Mais poderoso Que é o Ratatá Ou é o Úpera Eu não sei Eu acho que no nível 20 Ele se torna um Coexile, né? Finalmente Vamos lá Ratatá Tem um bicho mais forte ainda Chamado Ratatá Rata feio Mano, seria legal Se eu capturasse aquela Caterpie, né? Mano, eu dei um golpe Do tipo Dark Naquela bicha E ela ainda deitou Mano, o Caterpie é mó fraco Nesse jogo, véi Na moral Esse bicho aqui Que vai me guiar Olha Ele já tá quase evoluindo Mano De repente Deu um mó cheiro De fumaça aqui, véi Parece que o Slowpoke Invadiu o quarto Mó cheiro de fumaça Parece que o cara Tava fumando Olha, ó Vamos pular essas batalhas Contra os piratas Da equipe Rocket Olha, ó Já atropelamos Um monte de Rockets No caminho E tem o líder dele Na verdade Não é o líder Da equipe Rocket E sim um Capanga Que é bem Que não é nada relevante Pra história Olha Olha os bichinhos Fraquinhos dele Que absurdo, véi Meu time Mano, essa porra Tá over level Cara Eu tô over level Dessas porra aí Mano Não tem necessidade De batalhar com eles Contra eles Não tem necessidade Mano Mano Essa porra Mandou logo Um ataque Mó poderosíssimo Meu Ratatá Pra Luluban Ah não, véi Eu bagano Norato Ai, que diálogo Ferra muito Aí, ó E tem esse velhinho aí Que parece um personagem De mitologia nórdica Olha aí, ó E é esse Aí, ó Me chamou de Trike Legal Esse é meu nome E cara Cadê, ó Vou pegar aqui Eu vou Não, não Pera aí Um, dois Vou mandar Todo Todo apricórnio Mandado pra ele Ok Ok Eu vou Registrar ele Porque provavelmente Tem um Partil É importante Agora Bora desviar Aqui E pronto Meus soldados Estão prontos Pra guerra É diferente Do Cepiel Eu não esqueci Essa bocada Eu não sei Então a minha Inicial aqui Vai ser poupado Aí, ó Aí, ó Quem veio Juliana É você Vamos lá Femboy Vamos lá Femboy Aí, ó Meus soldados Estão prontos Pra você Juliana Oi Juliana Cadê meu salgadinho Aí, ó Que lava Meu soldado Tá pronto Pro seu que lava Cara Nem adianta Nem adianta O problema É que o que lava É mais rápido Do que eu E o problema É que eu não tenho Ataque físico Então o Lear Não vai funcionar Mano Derrotamos Derrotamos O que lava Zubat Poxa Eu pensei Que seria um Como é que se chama Eu pensei Que fosse o Magnamite Então o Zubat É o pokémon É o outro pokémon Dele Nossa Esse Esse Femboy Aí É muito Emo Cara É Mano Tem emo Nesse jogo Também Tô percebendo Isso pelos pokémons Dele Mas Também Teve o emo Depressivo Mano Tem muita gente Aqui Que se identifica Com a Vandinha Na moral Esse Femboy Aqui O Falkner Que é aquele Emo Depressivo Então Vamos lá Sai pra lá Femboy Pronto E olha Que eu tô Com Assim Meu time Tá bem Equilibrado Mas os Níveis Então não Cara Cadê Aí ó Meu time Tá até Desequilibrado Aqui ó Um ratatá Fêmea Não Um ratatá Um bicho Do tipo Normal Que é Anti-dark E anti-qualquer Tipo Que não seja Pedra Metal E lutador E fantasma Também Ah não Ele é Anti-fantasma Porque ele é Do tipo Porque ele tem Um ataque Bite Então Ele é Anti-fantasma E anti-psíquico E esse aqui É a mesma coisa Só que ele é Do tipo Poison Então ele perde Pra psíquico Mas em compensação Ele pode Ser uma boa Coverage O Mike É do tipo Grama Tipo Grama É apelão O Úpera Do tipo Water E ground É uma das melhores Tipagens Do jogo E bem Vai Pegar fogo Rocha Elétrico Que ele é Do tipo Ground Venenoso Que não seja O Zubat Ou O Coffin Vai pegar Muita gente Esse aqui Esse bicho Esse bicho Esse bicho tem Extra Venenoso Pra ele Não chega Perto Esse aqui É do tipo Voador Ou seja Lutado Pra ele Não chega Perto Nosso time Tá monstro Agora Vamos lá Fazer a missão Aqui Não Vou primeiro Pegar os Encounters Lá Da Da Caverna Desse poço Aqui Desse Desse poço Sem fundo Poço Sem fundo Acabou-se o mundo É assim O poço É fundo Acabou-se o mundo Tô no fundo Do poço Literalmente Peraí Mano O pessoal Desse jogo Que tá no fundo Do poço O Faulkner E o nosso Rival Femboy Nossa Só parece Zubat Nesse negócio Peraí Aí Encontrei O nosso Rosinha Maconheiro Fica até Ah Vai matar Ele Não Que bosta Vé Meus pokémons Tão overlevel Caralho Tudo por causa De merda Desse Desafio Que eu resolvo Eu sou Boa Cara Eu não sou Assim Eu não sou Especie em pokémon Cara Por isso que eu Eu treinei Meu Wooper Puta que o pariu Vé Eu não posso capirar Quase nenhum Encounter Vé Porra Peraí Que eu vou fazer A quest Nossa Nossa 40 minutos De vídeo Melhor Acabar por aqui Melhor Acabar por aqui Vai 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 Tchau 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 Obrigado.